Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Colonos, temporada Matupiba 2023. Tá aí o Renzel. E aí, Renzel, como é que você tá? Opa, só no push da soja. Tá ajudando nós aí, bicho? É. Apertou a safrinha aqui, hein? Tá louco? Rapaz, galera, atrasamos o serviço aqui, cara. Cagada nossa mesmo, tá? Dessa vez a gente atrasou o bric aqui. Renzel veio me ajudar, já terminou o campo dele. O Renzel tá com foguete nas pernas lá, viu, dude? Pensa no cara que tá ligeiro. Ah, porra do céu, velho. Mandinha essa aí, Renzel. Tá plantando 50 por hora, hein, bicho? Dá, é 14, ainda mais devagar que vocês. Não é possível, cara. Você tá louco. Eu tenho pressa na minha plantadeira aí, o meu trator pra tu ver. Tá aí, né, cara? Renzel, tô dando aquela estrelada no meu conjunto de plantio hoje. Eita lasqueira, mas tu pense, homem. Num bicho, num trem grande aqui, viu? Faz estrago. Ah, gigante, tá? Deixa eu arrumar aqui, porque, ó... Cara, só que tem uma treta, cara. Toda santa vez que eu abaixo minha plantadeira, o meu conjunto de plantadeiras, na verdade, né? Porque a gente tem um tandem, o meu peso do trator abaixa. Porque eu aperto o comando aqui, o pesado, no hidráulico do trator aqui, pra descer tudo. E aí... Desce o pezinho lá da frente, eu preciso subir o danado, cara. Mas não dá nada, não, velho. Renzel, eu acho que meu adubo aqui tá indo pro saco, cara. Vamos dar uma parada aqui daqui a pouco, hein, homem. Bom, sei que o caboclo lá tá vindo. Eu contratei um cara pra fazer um push, Renzel, de adubo lá pra gente, mano. Contratei quatro bag lá com ele. Daqui a pouco ele deve aparecer aí, pô. Ele tá chegando, quase. Ah, provavelmente eu dei o T6 lá pra ele, cara. O T6 também não é... É tanta porcaria assim, não. Ô, os caras falaram que ninguém comprou meus trator, Renzel. Porque tão tudo bichado, cara. Tu acredita nisso? Mas é um absurdo, não é não, cara? É. Tá doido? Pô, rapaziada. E aí machuca o neném aqui, velho. Sacanagem, hein? E aí, cara. Ó, retrovisão do bichão pegando a plantadeira. Chega bonito, cara. Podia estar em regulagem, né, mano? Ó, verdade. Não dá pra regular o setor visor no farm 23 aqui? Ah, eu acho só de alguns mods que consegue. É. Pô, deu ruim aqui, Renzel. Foi esse... Foi esse o adubo aqui da plantadeira, cara. Vou colocar ali pra frente. Piazado, estamos plantando aqui, ó. Ó a canolinha. Olha como é que tá bonito aqui. Tem um trem que eu fico chateado aqui no farm, cara. É as linhas do plantio aqui, ó. Não acompanham a plantadeira, cara. Não tem um risco. Você imagina que bonito que seria, galera. As 24... 28 ruas que a gente tem aqui de plantio. Tudo marcado aqui no solo, bonitinho. Ia ser um estouro, hein, Ryan? Caraca, ia ser lindo, bicho. Deixa eu ver se nós encontramos o T6 aqui. O caba falou que tava por aqui, piazado. Que ele ia parar aqui na frente, pelo menos, né? Vamos ver se a gente enxerga ele aqui na estrada, cara. Nem no binóculo aqui eu vejo ele. Sabe que ele se perdeu lá na ponte, Ryan? Não. Ele já deve ter passado a ponte, né? Mas não é possível, né, cara? Ainda tá chegando na usina por aí. Deixa eu puxar no GPS aqui pra ver onde ele tá. Pode ter que ir. Ah, ele tá beirando a usina lá já, viu, cara? É. Bom, daqui a pouco ele tá aí, né? Vamos esperar um pouquinho aqui. Tá, tocar o trator ali pra frente, piazado. Vamos jogar ele ali na beira da estrada ali que fica mais fácil, cara. Senão, como é que abastecer aqui no campo é duro, velho. Você que tá chegando em caminhão aí? Sim. Deu bom? Deu bom a venda. Deu boa a venda lá? Sojinha, piazada. Rendeu uns pila, tá? Deu uma melhorada aqui pra nós, cara. Tô ajudado. Tava precisando, viu, Renzão? Tava louco, velho. Tava vindo uma sequência aqui de... Uma sequência dura aqui, viu, cara? Não tô mal na sátira. Rapaz, ó. Não vou falar que tava mal, mal não, velho. Mal, é. Tava sofrido. Faltava um pouco pra ficar bem, tá, cara? É. Tá faltando um golinho ali, velho. Tá doido? Deixa eu já abrir as caixarias aqui. Essa aqui é a caixaria de semente, essa aqui é a... Ô, patrão. Não. Aí eu troquei aqui o C, homem. Aí, ó. Deu deixar aberto as caixarias de adubo. Mas abastece com ela alta mesmo, viu, pesado? Aliás, vamos abaixar todas? Vamos... Vamos brinco aqui que vai ficar bom, ó. É da hora, viu, cara? Rapaz, depois que... Que esse comando do... Te ligar e abaixar o... Os implementos todos do... Do maquinário que começou a funcionar bem aqui no farm? Rainer, senão vai... Tandem... Tandem ficou legal, viu, cara? É, é, é. Oi! Que? Rainer, o cara passou empinando meu T6 aqui, ó. Tá vindo no cacete. Oi! Ó! Pensa, meu Deus. Um T6 do grau aqui, velho. Agora eu entendi por que o cara demorou, pô. Agora eu entendi por que o cara demorou, pô. Botou o Juninho do grau aqui, pá. Pra vir fechar a adubo pra nós, cara. Pô, aí é duro, meu. Tá doido, homem. Pô, o cara veio no grau. Daquele vídeo do... Do carinha lá, do grau lá, ó. Bolulululul. Não é pro qual que é aí, velho? Pô, cara, porque eu não posso nem... Nem colocar aqui na edição pra galera ver que eu já estou com direito total. Aqui, o vídeo é bom, rapaziada. Ai, meu Deus do céu, velho. Obrigado em qualquer... Tá. O cara com as pernas quebradas lá, tudo lascado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, velho, tá aí, né? O cara veio no T6, ó. Eu não vou falar nada, não, piazada. Mas, talvez, assim... Eu vou deixar o bag bugado ali no meio. Só talvez, cara. Não por nada. Sem... Sem, assim, né? Problemas qualquer aqui, mas... Funciona bem. Inclusive, eu vou fechar a estrada aqui também. Se eu quiser passar aqui, é 10zão. Tá bom, tá bom. Não, não tem brincadeira mais, não, cara. Ô, perda. Vou lembrar disso. Ô, louco. Relaxa, mas é só pra nós aqui. O resto ali tem paga. Ah, sim, sim. Não acha justo, não? Acho que pra gente ficar safe aqui, a galera lá, mano... E as horas que for passar aqui na estrada, né, rapaziada? A gente já... Bota ali, mano. Faz fogueira, igual os índios. Estica a corda. Bota pneu ali. Pauta hora, mano. Vambora. Ô, tô vendo o trem chegando aí no fundo aí, mas... Não vai acompanhar essa aqui não, viu, Renzão? É. Vamos ver, então. Põe do lado, põe do lado aí. Lascou. Nossa, lascou muito. O que que deu? Quero desengatar, tem uma plantadeira. Meu Deus do céu, agora lascou, pesado. Calma aí. Deu nada. Deu nada, vai dar um ask lá em uma parte, outra coisa. É que eu tava plantando, cara. É só ficar a plantadeira ali pra trás, ali, doido. Ai, meu Deus do céu, velho. Bom, se não mudou a semente, tá bom, tá, cara? Pô. Ó, malefício também é esse, rapaziada. Tem que fazer o brinco pra selecionar ali semente, cara. Que ele é um pouco mais embaçado, velho. Aí, a gente vai fechar as tamparinhas aqui de novo. Porque eu fico agoniado com a tamparinha aberta. Ó, com medo de tá plantando errado. Mas não tá, não. Tá tudo certo. Rapaz, organizão, tava vendo aqui no brinco de rotação de cultura, né, cara? Que isso aqui no farm afeta a produtividade. Parece que não, mas é verdade, tá? É, meu campo tá feia a situação, viu? O meu também, tranquilo. Claro, vou ter que contratar um agrônomo aqui pra montar uma rotação de cultura pra nós aqui, porque... É, deles que é o Yuri da vida, tá tomando lucro. Verdade, né? Aí, eu vou contratar ali o Yuri, cara. Aham. Bota uma fé nele. Caramba, cara. Eu vou ter que chamar mesmo. Eu acho que ficou em 80%, 90%, cara. Alguma coisa assim. Mas ficou baixo mesmo, cara. Isso aí é baixo, rapazela. A crewplotation aqui, legal, fica em 1.25, que é o máximo, cara. Mas, geralmente, fica em 1.10, assim. 1.25 é só quando você deixa a terra, assim, descansando. E depois faz uma plantação. Inclusive, a gente tem que começar a estudar isso aí, viu? Sim, eu vou ter que plantar aqui, cara. Sim, eu vou ter que plantar aqui, cara. Sim, eu vou plantar aqui, ele é o rabonete, rabonete japonês, com coisa pra do lugo. Isso é verdade, cara. Eu vou organizar uma safra aqui, pra fazer sabe o quê? Dá um tchan no meu solo aqui, cara. Vou passar um escarificador aqui. Vou bater um escarificador, a gente planta um rabonete japonês e, ó, marcha num plantizão de soja, cara. Vou plantar soja, mas pra dar soja até em... Mano, na caixa d'água ali, velho. Não vou aliviar, não. O que você acha? Bora? Bora, dá pra fazer sim. Então vamos organizar aqui, velho. O quê? Dá pra fazer sensei nessa na próxima? O que você acha? Não, por aí. Eu já vou ter meu caminhão daí também. Eu não sei se tem escarificador aqui no servidor, cara. Nossa. Deixa eu ver, vamos dar um bizu. Você vai comprar um caminhão, Rezão? É isso que eu entendi, cara? É. A carceria eu já encomendei. Deve estar lá vindo, chegando na loja. É mesmo? Olha, tem um aqui, hein? Esse aqui é bom, cara. K-12 mil? Nossa, mas 375 cavalos pra puxar eu não dou conta, não. Pera aí, tem que ser 250 aqui. O Dakum aqui é bom. 7,5 metros. 60 mil pila. Vale o investimento, eu acho, viu? E eu acho que esse aqui vale o investimento, rapaziada. Pra ganhar um pouquinho mais na produção, cara... Papo reto, acho que com as duas safras a gente recupera esse valor aí. Só em benefício de produção, viu, cara? Bora, Rezão? Quer comprar um dia meia? Dá pra ver. Vamos, vamos comprar um dia meia aí que a gente faz o bric, hein? Melhor que comprar sozinho, cara, que a gente não vai usar muito, tá? Sim. Quanto CVD tem o trator? 305, se eu não me engano. Ah, aí moeou. Moeou. Não tem nenhum de 370 aqui no servidor ainda não, velho. Ainda não, ainda não. Pô, mas tem um negócio, igual eu falei pra rapaziada, cara. Comprar maquinário de tamanho médio tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Agora vai pro grande, velho. Comprar grande tá dolorido, tá? Primeiro, galera, porque, ó, a gente faz uma diferença aqui de precificação, por exemplo, de trator, cara. Trator pequeno a gente cobra 800 pila pro cavalo, trator médio milzão e trator grande 1250. Então aí tu faz os cálculos aí, quando a gente for comprar um trator de 400 cavalos aí, velho, que... Pô, é um grande, um grande não tão grande, né? Vai ver o preço do bicho aí. Dá grana, viu, Renzo? Dá 400, 500 pau, velho. Nossa senhora, 500 mil, tem que ter pensado. São 4 safras, 3 safras aqui. Meu Deus. É 4 safras, porque, ó, vai calcário, dando 304 safras, é adubo, é semente. É diesel, né? Diesel. É diesel, cara. Vai pensando aí. Ô, Zé, deixa eu perguntar pra você, e no brinque do teu caminhãozinho, você tá pensando em fazer o que, cara? Você vai vender aquele pau, velho, lá? Ah, eu acho que eu vou, velho. É um lucrinho a mais que vem, pelo menos, porque senão ele vai estar ali parado, velho. Tô querendo vender o meu também e tô pensando nisso, viu, cara? Vocês acham pesado? Eu não tô querendo ficar com aquele caminhão ali, não. Não serve pra nada, viu, mano? Ah, sim. Não serve pra nada, entre aspas, né, cara? Mas, é um caminhãozinho devagar. Não tem uma carroceria boiadeira, que é o que eu queria. Se a gente, quando a gente for fazer a sede, ele não vai servir pra muita coisa. Então, velho, não sei se ele seria, assim, de grande utilidade aqui, cara. Hoje deve estar pagando o quê? Uma micharia, né? Uns 30 contas aqui lá? É, se chega nos 30, tá bom. Isso é verdade, né? Caramba, velho, que miséria, hein, Wilson? 30 mil, velho? É, 30 mil, velho. Ah, mas já se pagou, eu ia de saco de adubo. Tem. Já ajuda na safra, cara. Ah, mas o caminhãozinho já se pagou tempo, hein? Eu tenho dúvida. Esse aí é guerreiro, velho. Rapaz, esse meu caminhãozinho trabalhou, viu, doido? O meu também, velho. Nossa, você tá doido, cara. Safrinha de sorgo passada aí, você tá maluco, velho. Chega essa pinha de cabunho só voando aí, cara. Tanto que rodou nessa estradinha aqui, batendo de volta, velho. É. Ó, tamo se aproximando aqui, hein, doido? É, lá. Ó a plantadeira lá do Renner. Deixa eu passar aqui. Você mudou o trator? É, eu só aumentei a cavalaria aí com o Felipe e a traseira. Ah, tu deu uma pintada nele também? Não, já tava essa cor. Entendi. Ué, tua plantadeira bugou o som aqui pra mim, viu? Ué, que doido era. Não tá mal. Não tô ouvindo mais o barulho dela. Quantos metros que essa aqui, 12? É, 12.2. Ah, que legal, cara. Eu pensei em comprar uma dessa de 12 aí, cara. Só que na hora que eu fui comprar, eu falei, bicho, a de 12 é feia. A da hora é a de 18. Uhum. É, só que eu tava errado. A de 12 é legal. A feia é a de 9. Sim. A de 9 é feia. Ah, a de 9, nossa, velho. Minha moda, é, é. Ah, aquela de 18 lá. Uma graça, tá doido. Cara, eu tenho mais ou menos aqui, Resson, 13 metros, quase 14 metros de plantio, viu, cara? Uhum. É, é bom, viu? É o quê? Quase uma estrela de 32, cara. Aí, ó, o empresário falou, qual vai ser a 32, qual vai ser a 32? Bicho, esse conjunto ficou mais leve de puxar com a estrela de 32, cara. E quase do mesmo tamanho. Quase do mesmo tamanho. Passou, assim, ó. Pelinho só de diferença desse tamanho, cara. Na verdade, quatro ruas, né? E tá bom. Por enquanto, dá que chega, velho. Pensar que eu tava plantando só com uma plantadeirinha esse campo inteiro, tu? Pega. Pois é. Cara, eu engatei essa... A PST fiz um plantio nesse campo aqui de T7. Cara, eu digo pra você, T7 é o engate aqui do cabeçalho dele, é que é maior, né? Fica mais alto. Cara, a plantaria ficou envenzada, sim. Mas ficou grande pra essa coitada aqui, viu, galera? T7 ficou, mano, gigante pra 14 linhas, cara. Pense na santa ignorância, velho. Puxando de terceira simples aqui, ó. Ultinando. Aí, né, foi longe, bicho. Tá doido. Pô, finalizamos essa aqui, hein? A última. É, tinha uma passada. Vamos embora, então, cara. Coisa boa. Safrinha de canola aí, agora é torcer pra render, hein, Zé? Hum! Eu acredito que vai dar um lucro bom, velho. Tá, se Deus quiser. Nós atualizamos o modo do servidor, é pesado. Será que surgiu um pulverizador novo aqui? Ó, eu tô na loja, hein, Verzeão. Não vou desviar, não, velho. Você não bate em mim, não, cara. Senão eu vou levar esse trator que eu ia embora aí, cara. Ah, vamos ouvir, então. Vê só de fundo ali, cara. Ué, cadê o 30-30? Não tem mais, não? Não sei. Que sacanagem, cara. Tá, tem um da massa. Esse da massa é legal. Quantos metros que são? 45 km por hora, 24 km por hora de pulverização, 28 metros. E esse aqui é o Ignorance, tá? Esse aqui são 25 km por hora, 42 metros. Mas vai de 36 a 42, né? Esse aqui é bonito, tá? Piazado ronco desse jacto aqui é chique demais, cara. É chique, viu, Verzeão? Mas você pensa num uniport que pia bonito, cara. É arrumado, bicho. Você tá doido, né? Vai pensar, é o seguinte, ó. Hoje a gente trouxe um episódio aqui inteiro pra mostrar parte do plantio nosso aqui pra vocês, tá? Então, meu irmão, se você curtiu aí, não esquece de se inscrever no canal. A série do Colonos aqui, ela tem uma temporada, tem uma playlist aí com Colonos temporada Matopi... Colonos Matopi, eu acho que em 2023. Então, se você quiser pegar desde o primeiro episódio, onde a gente começou, entre aspas, na Pindaíba, porque pelo tamanho do Matopi, aquilo ali é novinagre, assim, mano. É ruim. Então, você pode assistir desde o primeiro episódio lá, acompanha a gente aqui. Se inscreve aí também, não perca os próximos vídeos que sairão aqui do canal. Hoje é domingão, vamos tentar soltar três vídeos aí pra vocês e vamos que bora. Tamo junto, é nóis, valeu, fui! E aí Obrigado.